Aí galera, tá vendo aquela parada ali, aquelas árvores lá embaixo? Lá embaixo. É lá que eu vou morar a partir de semana que vem, se Deus quiser. Tô mudando, lá é melhor ainda, eu tenho entrada do canal, é show de bola. Extraordinário, isso aqui é bonito, lá é extraordinário. Valeu galera.